O segundo festival de inverno de Guapimirim, de 26 de julho a 5 de agosto. Guapimirim vai ficar em festa, com muitas atrações. Quarta-feira, 1º de agosto, no Centro Cultural, na Rua do Shopping Guapi, às 15h tem teatro infantil com o Gato de Botas. Classificação livre, distribuição de ingressos às 14h, capacidade 130 lugares. No Grêmio Recreativo Musical, no Centro, às 20h tem dança de salão. Venha dançar conosco, é a cia de dança com o professor Célio Sudré. Na Praça Paulo Terra, a Gito Geral, às 18h. Tem cinema do povo, praça de alimentação e feira de artesanatos. Às 20h, DJ Tardelli. Às 21h, banda Grammy com música pop. Às 22h, Impacto do Samba com Samba e Pagode. E às 23h, Tripa Lombeira com mais Samba e Pagode. Realização, Prefeitura Municipal.